Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente zagueiro que está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Clube do Remo. Estamos falando de Renier, 34 anos de idade, que disputou a última Série B pelo Mirasol e chega para ser mais um atleta do Leão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada. Mapas de movimentação histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Renier na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 34 anos de idade, 1,83m, e jogou toda a temporada pelo Mirasol. Uma outra observação, pessoal, estou gravando esse vídeo bem no dia que eu recebi a informação, ainda não aconteceu a última rodada da Série B. Então, se ele entrar em campo na última rodada, ele vai ter um jogo a mais, evidentemente. Mas como tem um tempinho que ele não joga, estou aqui me antecipando, deduzindo que ele não vai jogar. Já gravei logo o vídeo para deixar tudo no ponto para vocês, tá bom? Vamos nessa. Oito partidas em 2023, seis delas como titular, não marcou nenhum gol, ganhou 67% dos duelos defensivos, ganhou 64% das disputas de bola por cima, que ele ficou bem dentro da média, tá bom, pessoal? Então, nas disputas aéreas, normalmente, os zagueiros anti-cobra, que fiquem pelo menos com 60%, 65%, ficou dentro da margem, nos duelos defensivos, ficou um pouquinho acima. Retomou a posse de bola em média 8,6 vezes, a cada 90 minutos, um índice razoável para um zagueiro. 11 rebatidas, nada mais é do que aquele chutão para tirar a bola da defesa. Cometeu seis faltas, acertou 86% dos passos que tentou, tomou um cartãozinho amarelo, e não foi expulso nenhuma vez, GNI, nesse ano de 2023. Fenômeno Azul, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do jogador. Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que vocês adoram promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues. Pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Leão do Norte, você encontra com o Escola, tá bom? Voltando para o Renier, pessoal, falar um pouquinho sobre o seu atual momento. Bem, o primeiro quadro deixou bem claro para a gente que não foi assim uma grande temporada do Renier, ele praticamente não jogou nesse ano, foram só três jogos pela Série B, o resto tudo foi em Copa Paulista, Campeonato Estadual, mesmo assim não conseguiu atingir um alto índice. Pô, Felipe, será que ele teve uma séria lesão? Não, essa é uma notícia boa, ele passou o ano inteiro fisicamente apto, a gente pode perceber por esse quadrinho que ele foi relacionado para quase todas as partidas do Mirasol ao longo do ano, então assim, teve condição física, mas não jogou única e exclusivamente por opção técnica. Então vem sem ritmo de jogo, não tem jogado, última vez que ele entrou em campo. Lembrando mais uma vez, estou gravando antes da última rodada da Série B, se ele tiver entrado, vai ter sido na última rodada, mas a tendência é que chegue ao Clube do Remo com o seu último jogo sendo disputado, lá em setembro, ainda vai ter que passar período de férias, então assim, vai chegar sem ritmo de jogo, não dá para dizer que 2023 foi uma grande temporada para o zagueirão. Bom, a nível de posicionamento, pessoal de função, dentro de campo, o jogador é zagueiro, não costuma ter muito mistério em relação a isso, mas eu chamo na tela, para vocês verem comigo, os mapas de movimentação, mapas de calor do Renier. Peguei os últimos dois anos, tá bom, pessoal? Em 2023, nessa temporada, nos oito jogos que ele fez, ele foi um zagueiro pelo lado esquerdo, no sistema defensivo do Mirasol, fica bem claro aí pelo mapa de movimentação, mas no ano passado, por mais que ele tenha ficado mais vezes também pelo lado esquerdo da zaga, também jogou pelo lado direito, então mostra para a gente, e o ano passado ele teve muito mais jogos do que nesse ano, é um indicativo bem melhor do que a temporada atual, a de 2023, então assim, mostra para a gente que pode ser um zagueiro que joga tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, tá bom? Show de bola, pessoal, temporada de 2023, muito pouco, para a gente poder avaliar o jogador, vimos que ele pode jogar pelos dois lados do campo, e nos anos passados, por quais divisões nacionais ele jogou, por quais equipes teve uma minutagem maior, para a torcida do Rio poder ter um pouco de esperança? Vem para a tela, para vocês verem comigo. Pequeno, histórico, na carreira, as últimas quatro temporadas de Renier, como atleta profissional. Vamos lá. 2019, pessoal, aqui ele estava inserido no contexto de Série C, de Campeonato Brasileiro, jogou um pouco pelo Mirasol, um pouco pela Tombense. Fiz 24 jogos, todos como titular, um gol marcado e uma boa média, de 9,6 recuperações na posse de bola, a cada 90 minutos. Vem 2020, joga um pouco pelo Mirasol, e um pouco pelo Operário. 36 jogos, 30 como titular, dois gols marcados, 9,1 recuperações, a cada 90 minutos. Vem 2021, mesmo roteiro, começa o ano pelo Mirasol, foi lá jogar a Série B, pelo Operário, aqui detalhe, trabalhou com o Catalá, no período do Paulistão, no Mirasol, somando tudo, 52 jogos, todos como titular, um gol marcado, e retomou a posse de bola, em média, 8,4 vezes, a cada 90 minutos. Ano passado, campanha pelo Operário, dessa vez foi o ano inteiro, lá em Ponta Grossa, jogou mais uma vez a Série B, foi rebaixado, é bem verdade, mas esteve no contexto de segunda onda. 47 jogos, 46 como titular, um gol marcado, e 9,3 recuperações na posse de bola, a cada 90 minutos. Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação, a chegada de Renier, para reforçar o Clube do Remo? Bem, pessoal, eu sei que muitos vão se assustar, com razão, né? Torceira do Remo anda bem desconfiada, essa temporada, acho que dá motivos de sobra. Para isso, pelo fato do Renier, praticamente, não ter entrado em campo. Nessa temporada, um jogador de 34 anos de idade, que vem de um ano, praticamente parado, não por lesão, mas por questões técnicas, mesmo assusta um pouco a torcida, e é bem verdade também, que o Mirasol foi uma equipe de elite, na Série B, ainda não sei se ele subiu ou não, porque eu estou gravando, antes da última rodada, mas a tendência é que não suba, mas que brigou até, a última rodada, pelo acesso, na Série B, então eu lembro como a força, se a gente comparar com a Série C, por exemplo, acima da média, que o Clube do Realme vai encontrar, ao longo do ano, e nos últimos anos, também seriam sempre em Série B, sendo titular absoluto do operário, tanto em 2022, quanto em 2021, também jogou um Paulistão, jogando direto, pelo Mirasol, em 2021, o treinador conhece o atleta, isso é importante, é um jogador de confiança, do Ricardo Catalá, então assim, ainda vou dar mais um voto de confiança, para o Renier, não jogou praticamente, em 2022, mas pelo histórico recente do atleta, por uma Série C, de campeonato brasileiro, já pensando no segundo semestre, evidentemente, pode ser uma aposta razoável, no mínimo, no mínimo, no mínimo, para uma composição de elenco, acho que dá, para a gente aceitar, dentro do elenco, do Clube do Realme, tá bom? Falei para caramba, daí a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda? Do que eu falei, conta para mim, nos comentários, beleza? Fechei a tampa, do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça, de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí, valeu! Tchau!